Sem aviso prévio, a história se repete. Desde quinta-feira, 21 de maio, a Prefeitura de Porto Alegre corre contra o tempo e se prepara para receber os imigrantes haitianos e senegaleses. Os imigrantes vão ser alojados no Centro Vida, que fica na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132. Se pede doações de colchões, roupas de cama, mesa e banho, além de produtos para higiene pessoal. Esta psicóloga foi uma das primeiras a fazer doações de roupas de cama para o local. Ela conta que pretende convencer mais pessoas a doarem. A gente tem tanta coisa sobrando em casa, tanto supérfluo, que dá para contribuir, dá para ajudar aqueles que estão tentando começar uma nova vida, que são, na verdade, uns heróis. A estrutura do centro é precária. Um dos alojamentos que vai funcionar como dormitório era usado por uma ONG de clube de mães. O único banheiro do andar ainda não tem box no chuveiro. Alguns dos colchões que chegaram, seja por empréstimo ou por doação, já estão empilhados nas salas. Do outro lado do centro fica o segundo alojamento. O novo dormitório funcionava como uma sala de ginástica. Um cano é improvisado como chuveiro, demonstrando a deficiência na estrutura e nos equipamentos dos banheiros do segundo abrigo. A prefeitura afirma que a parte hidráulica vai ser reformada nos próximos dias. Também foram disponibilizados para os imigrantes um refeitório com fogão e algumas panelas para cozinharem. A quadra de esportes é um exemplo dos espaços que podem ser usados na área de convivência. O secretário municipal de direitos humanos conta que a vinda dos imigrantes era inesperada. Nós estamos atentos, estamos preparados, estamos organizando cada vez mais para recebê-los com a máxima dignidade que eles merecem. Infelizmente não vamos poder atendê-los de forma como gostaríamos, porque fomos mais uma vez pegos de surpresa. A prefeitura de Porto Alegre espera a chegada de 300 pessoas ainda nesta semana.